Salve, salve galera, boa tarde, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre para Aquedismo e agora eu vou me jogar do avião com mais um maluco que veio curtir fortes emoções com a gente. Ele ganhou de presente, presente gringo. Vamos conhecê-lo? Aqui eu estou com o... O Elbert. O Elbert, conta pra gente, onde você vai vestido de astronauta assim, todo amarradão? Voar. Primeira vez? Primeira vez. Quem foi que veio com você curtir essa aventura? Meu esposo, minha mãe. Olá, tudo bem? Olá. E aí meninas, vocês não vão? Não, só em agosto. Ah, vamos mandar o Elbert primeiro, se der tudo certo aí. Entendi. Baixa, isso, aguardo um minutinho, eu vou sentar e você senta na minha frente. Beleza? Aí, garoto, pode vir. E aí, como é que a gente está embarcada? Parabéns, o jovem. A primeira parte foi. E aí, quem a gente está embarcada? Vai ficar. De novo, vamos. Vamos. Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau